Quem é você, homem? Quem será você? Quem é você, menino? Quem é? Meninas Meninas A gente tá sempre imbutando, inovando o movimento Vou pra mulherada, ficar aí pra dentro Essa eu trouxe de longe pra você dançar A rocha mexicana no paredão vai dançar Mulherada, inovando o movimento Vou pra mulherada, ficar aí pra dentro Essa eu trouxe de longe pra você dançar A rocha mexicana no paredão vai dançar Arriba, aba, arri Bumbum vai em cima, bumbum vai embaixo Arriba, aba, arriba, aba Arriba, aba, aba Arriba, aba Arriba, aba Arriba, aba Pro teu lado, tá atrás Aí, mulher Aí, tá sempre buscando Inovando o mob Olha aqui pra mulher Cai pra dentro Essa eu trouxe de longe pra você dançar A rocha mexicana Não pare, não vai dançar Olha aqui pra mulher E cai pra dentro Essa eu trouxe de longe pra você dançar A rocha mexicana Não pare, não vai dançar Arriba, aba, arriba, aba Bumbum vai em cima Bumbum vai embaixo Arriba, aba, arriba, aba Bumbum vai em cima Bumbum vai embaixo Arriba, aba, arriba, aba Bumbum vai em cima, bumbum vai embaixo Arriba, abarro, arriba, abarro Bumbum vai em cima, bumbum vai embaixo Da vida, meninas É desse jeito, empina Um aplauso aí pro Michel Cadre É isso aí, meu parceiro E aí, tamo junto, irmão Sempre é desse jeito Barrocha nela Detonou